Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ Santo Beat, MC Donnie na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis Mas tá no boy, não é de hoje, já faz mó tempão Quem vê de longe, não entende a nossa condição